A presidenta Dilma Rousseff recebeu na noite desta segunda-feira um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Foi para reforçar as posições dos dois países nos debates da Conferência Mundial do Clima que acontece em Paris até o próximo fim de semana. Brasil e Estados Unidos querem alcançar um acordo justo e consistente com um limite máximo de aumento da temperatura da Terra em 2 graus neste século.